Oi que sejam de bois, aqui é o meu destrói, mano, e galera no vídeo aqui basicamente eu quero mostrar a todos vocês, velho, cara, a gente vai poder criar ou não roupas 3D no Roblox, destrói, me responda por favor, eu quero muito conseguir lucrar com isso, eu quero muito criar roupa 3D, destrói, a gente vai tá podendo ou não, eu tenho certeza mesmo que você quer saber dessa resposta, então calma lá, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando mais pra todos vocês o que que o próprio Roblox falou, beleza? Bom galera, só lembrando, velho, deixa o like no vídeo pra essa informação chegar pra mais pessoas, que sim, velho, quanto mais pessoas souber, menos pessoas vai te perguntar ou sei lá, me perguntar, enfim, é bem interessante todo mundo saber sobre isso, tá? E galera, se tiver dando um pouco de eco ainda, velho, eu já falei o porquê, enfim, velho, o que tá acontecendo é o seguinte, galera, se você não sabe, roupas 3D já tem alguns jogos do Roblox, você já pode ir lá e testar, beleza? Porém, não chegou ainda no nosso avatar pra gente tá escolhendo lá e colocar nele em qualquer tipo de jogo que vai tá funcionando, não, não ainda não tá desse jeito por enquanto, olha só o que que o RBX News acaba falando aqui, se que tudo correr bem, teremos o GC, roupas 3D, mais alguns tipos de UGC para esperar em 2022, tá? Tem um do dois ali, que lá não é uma data, tá galera, antes que vocês imaginem, meu Deus do céu, fevereiro já tá chegando, mistério, vai chegar roupas 3D no em fevereiro, não, calma cara, calma, 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 tá? Pode ser que chegue até em março, pode ser que chegue em maio, enfim, não sei quanto que vai chegar ainda as roupas 3D, não vazou uma data certa, porém, velho, porém, mano, aqui ele manda o link de um blog, sim, exatamente, né? Que eu acho que já faz um tempinho que o Roblox fez esse blog, beleza? E aqui nele, fala quem que vai poder tá criando as roupas 3D, mistério do céu, vai ser todo mundo, por favor, cara, fala que é todo mundo mistério, eu quero demais criar uma roupa 3D, velho Cara, olha só o que que fala nesse blog aqui, ele fala o seguinte, conforme implementamos as roupas 3D nos próximos meses, os desenvolvedores do Roblox e criadores de UGC serão capazes de incorporar seus próprios itens em camadas em suas experiências E, eventualmente, em todo o metaverso do Roblox, tá? Mano, eu li isso aqui inteiro e só isso daqui me chamou muita atenção Tem a outra coisa também dos emotes também que vai dar pra você mudar a cor da roupa 3D, mas isso daí eu vou falar um pouquinho mais pra frente do vídeo Mano, aqui praticamente parece, galera, que só vão poder fazer roupa 3D, né? Simplesmente desenvolvedores, né? Developers aí do Roblox ou então criadores de UGC que vão ser capazes de fazer as roupas 3D, galera Você aí que queria, meu Deus do céu, eu queria tanto criar uma roupa 3D, velho, sério que a gente não vai tá conseguindo? Cara, acredito que por enquanto vocês não vão tá conseguindo, né? A não ser se o Roblox meteu louco e fazia igual o voice chat, né? Por exemplo, o chat de voz, ele chegou primeiro, mano, pra qualquer pessoa do mundo ali, ou então primeiramente só pra admin do Roblox e developer e UGC Aí depois, né? Chegou pra todo mundo, enfim, teve pessoa aleatória escolhida, pode ser que seja a mesma coisa da roupa 3D, pode ser que vocês nunca ganhem Exatamente, galera, pode ser que a gente nunca ganhe as roupas 3D, né? Pra gente tá fazendo ela Pode ser que aconteça isso, galera, porque, velho, isso daqui é novo no Roblox, vai tá chegando novo, beleza? Então, ó, bem provável também, tá, galera? Pra criar roupa 3D vai ter precisar de verificação na conta, lembrando, tá? Bem provável que você vai tá precisando verificar sua conta, beleza? Até porque, né, o Roblox não vai deixar qualquer pessoa criando essas roupas 3D, beleza? Porque sim, galera, isso daqui, se eu não me engano, exige saber de modelagem ou alguma coisa do tipo Por isso que eles falam, ou desenvolvedor de jogo, burda, enfim, ou então os próprios criadores, os UGC, vão poder fazer essas roupas 3D, velho Então sim, se essa daí era a sua pergunta, tá aí a resposta Pode ser que o Roblox nunca libere pra vocês simplesmente fazerem as roupas 3D, galera Olha só que notícia triste, velho Mas não fique tão triste assim, cara Eu tenho certeza absoluta que você, por exemplo Ah, Mistral, eu quero comprar uma roupa 3D, eu quero usar na minha skin porque eu gostei Usa, cara Mano, eu também li aqui, né, nesse blog, que loucão que o Roblox já falou, isso daqui faz muito tempo E parece, tá, galera, que a gente vai tá conseguindo mudar a cor das roupas 3D Olha só que notícia boa, né, velho Imagina só você, compra lá uma roupa e quer mudar ela de cor Você parece que vai tá conseguindo, beleza? É um negócio novo, tá, que eu não tinha visto isso daqui Mano, acabei lendo aqui, acabei entendendo mais um pouco, beleza? Tem umas outras coisas aqui que, pelo amor de Deus, né, eu já mostrei pra vocês Vocês já tão careca de saber Por exemplo, né, dos emotes faciais, sim, aquilo lá vai vir pro Roblox de uma vez por todas E sim, galera, vai ser um negócio bem, mas bem estranho, né Tanto é que eles até estragaram a main face, né Meu Deus do céu, eu tenho até medo de colocar a main face na minha skin agora Vai que, de repente, do nada, aparece lá uma atualização nova E, do nada, tá lá eu de emote usando main face Muito, mas muito bizarro mesmo, galera E vocês, galera, o que vocês acham sobre tudo isso daí, velho? Comenta aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, beleza? Sei que muitos de vocês têm bastante dúvida ainda sobre a sopa 3D Mistrói, quando que chega? Mistrói, vai custar Robux? Mistrói, vai ter de graça? Mistrói, como é que a gente vai fazer pra pegar? Mistrói, vai dar mais lag nos jogos? Mistrói, o que vai acontecer? Cara, eu já respondi várias e várias dessas perguntas aí pra vocês em vários vídeos meus, tá? Mas relaxa, tá, galera? Quando tiver uma data oficial, quando vai chegar Ou quando já aparecer no catálogo Ou quando já estiver lá, velho Eu já vou estar trazendo notícia pra vocês Podem ficar despreocupados, mano Pode ficar bem tranquilo mesmo aí, velho Que quando lançar, vocês vão estar sabendo, sim De algum jeito ou de outro, beleza? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Se você não entendeu o vídeo, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês Basicamente, nele eu explico, né? A gente vai estar conseguindo criar roupa 3D ou não? Sim, galera Bem provável que a gente não vai estar conseguindo criar as roupas 3D Olha só que notícia maravilhosa, né? Muito, mas muito show de bola, né? Até porque, tá, galera? Eu acho que as roupas 3D não vai funcionar como se fosse só simplesmente adicionar uma textura A gente vai ter que praticamente modelar uma roupa Sim, exatamente Então é bem mais difícil do que você simplesmente pegar, por exemplo, um Photoshop Ou então um Paint E fazer uma shirt pra você Sim, eu acho que é um negócio muito mais, muito mais complexo A gente vai ter que modelar Vai ter que colocar um negócio de script nele dentro do Roblox Studio Aí importar Aí sim a gente enviar pro Roblox pra ele analisar e ver se aprova ou não, cara Então sim, galera Vai ser muito, mas muito complicado Mas podem ficar tranquilo Bem provável Eu não sei, né? Eu espero que eu tenha acesso a essas roupas 3D pra criar Eu vou estar criando uma roupa da mainface sim, tá, galera? Pode deixar, pode ficar tranquilamente tranquilos Vou estar criando uma roupa do canal 3D Pra você estar usando Bem show de bola Bem top mesmo Uma blusa de fio também, velho Bem show de bola, velho E quem sabe até uma calça, uma bermuda também Um tênis, uma sandália, sei lá Um chinelo Acho que ia ficar bem mais bem engraçado nas skins, galera Mas vamos ver o que o próprio Roblox vai fazer Vamos ver se ele realmente vai dar permissão pra gente Vamos ver o que vai acontecer até lá, mano E é isso daí, galera 2022 tá chegando Pode ser que no inicinho ali A gente já tenha as roupas 3D no catálogo, beleza? A única coisa que a gente pode fazer É esperar, tranquilo? Queria mostrar isso aqui pra vocês, tá, galera? Eu não fiz um vídeo ainda, né? Sobre se a gente vai poder criar ou não, né? Roupas do GC E tá aqui a resposta O GC não, roupas 3D, né? E tá aí a resposta, galera Muito, mas muito interessante mesmo, velho Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho Se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho Só basicamente clica aqui Clica aqui e escreve Misteroy, velho Exatamente desse jeito Clique em ADD E pronto, mano Pode continuar comprando seu Robux, velho Que você vai estar me ajudando demais, beleza? Beleza?